Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. Um momento repleto de amor e carinho e felicidade. Henrique e Débora concretizaram um sonho e você confere aqui comigo essas belas imagens agora. Música Unidos em uma bela cerimônia na Igreja Perpétuo Socorro, Henrique e Débora Barbato emocionaram seus convidados com tanto amor reluzente. E como mando figurino, Débora estava igual a uma princesa. Música Sua coroa de pérolas e seu lindo véu deixaram tudo ainda mais romântico e especial. Música Música E depois do emocionante sim, seguiram para a recepção na Amansu. Música Na dança, os noivos brilhavam de felicidade que não cabia no peito. Vestindo o modelo lá esposa da Espacio Bianco, Débora estava radiante com o vestido todo bordado no cristal Swarovski e saia no tule com aplicação em linda francesa que destacava a sua cintura. Música Obrigado por assistir os nossos vídeos, quero convidar você para compartilhar com seus amigos também, para que eles possam ter mais festas e eventos TV no dia a dia de sua vida. Música 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 Música